Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofaço.com Nossa aí que está lá no alto, olha lá, tá certo? O matematicamutofaço.com Por lá o amigo vai encontrar os conteúdos completos de álgebra, de aritmética, geometria e análise A nível de ensino fundamental Então se você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para um concurso militar Tipo o Colégio Naval, tipo o EPCA, os concursos da Marinha, os concursos da Aeronáutica Gente, a dica está dada, tá certo? Matematicamutofaço.com O importante, o nosso site é completamente gratuito E é mesmo, não é pegadinha, você não vai chegar lá, tem que se cadastrar, essa área restrita Não, o nosso site é completamente, ele é 100% gratuito Perfeito? Não deixe de estar no nosso site Você que é concursando, gente, eu garanto a vocês que vai valer a pena visitar o nosso matematicamutofaço.com Gente, vamos lá, vamos resolver uma questãozinha interessante É uma questão de frações algébricas, né? Uma questão aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais Diz assim, não, sejam A e B, dois números reais não nulos, tais que A menos B é igual a B, tá certo? Nessas condições, a diferença 1 sobre A menos 1 sobre B será Tem aqui 5 itens, um deles deverá ser o verdadeiro Vamos trabalhar essa questão? É uma questão simples, mas ela tem um detalhe, tem uma pegadinha bastante interessante, quer ver? 1 sobre A menos 1 sobre B Eu tenho que achar aqui o MMC, afinal eu estou diminuindo frações que possuem denominadores diferentes Eu vou ter que achar o MMC entre os denominadores O MMC entre A e B seria o produto AB AB dividido por A, não é assim que a gente faz? Dá B E AB dividido por B dá A Então eu teria assim, B vezes 1 dá B Menos A vezes 1 dá A Eu tenho B menos A sobre AB Como ele fala que A menos B é igual a B Não fala isso no problema? Ele está dizendo aqui, não nulos, tais que A menos B é igual a B Tá certo? Olha lá Então eu tenho o seguinte, gente, eu tenho B menos A sobre AB Essa é a minha resposta, mas na verdade essa resposta Como é que eu vou resolver isso aqui, né? Eu percebo um detalhe, gente, olha só que interessante Essa diferença B menos A, eu posso escrevê-la dessa forma aqui Dessa eu não posso, menos, abre parênteses A menos B, essa é a forma Mas por que? Eu quero ver só por que, ó Aqui eu tenho, ó, menos vezes A dá menos A Menos com menos dá mais B Isso aqui é exatamente B menos A Só que eu escrevi de uma forma um pouco diferente E aqui eu tenho condição de fazer Porque eu sei o valor de A menos B Ele me falou que A menos B é igual a B Então eu vou substituir Eu teria assim, ó Menos AB sobre AB Quando eu simplificar o AB com o AB E posso fazer isso, é porque Porque ele fala um detalhe interessante aqui, ó Dois números reais não nulos Então o A e o B são não nulos Nem o A é zero, nem o B é zero Portanto eu posso promover a simplificação, né? Porque se o AB fosse zero, gente, ó Se esse produto fosse igual a zero Eu não podia, matematicamente Não existe divisão por zero, perfeito? Mas como ele deixou claro que eles são não nulos Eu posso simplificar O AB com AB Vou cortar isso, vai dar 1 Mas tem um menos aqui na frente E minha resposta final, então, seria quem? Menos 1 Resposta certa Letra A É o primeiro item, logo Menos 1 Perfeito, gente? É uma questão simples? É uma questão simples Mas tem essa pegadinha, né? Esse detalhezinho De entender que B menos A, gente É o simétrico De A menos B O que é simétrico? É o menos A menos B Tá certo? Sempre a gente vai usar isso Isso é um macetezinho, né? Uma pegadinha que aparece muito Em frações algébricas E é importante a gente estar focado nisso Perfeito, gente? Então ficou claro? A menos B É igual a quanto? Menos B menos A É só fazer essa troca Mas colocar o sinal de menos na frente É antes do parênteses Tá bom? Então, gente Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, né? Foi um prazer fazer essa videoaula com vocês Falando desse assunto importante Que é frações algébricas Um assunto que vira e mexe Aparece em concurso Portanto, valeu a pena E vou fechando essa aula, né? Dizendo a vocês o seguinte Não deixem de visitar o nosso site O nosso matematicamutofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena Obrigado pela atenção E até a nossa próxima videoaula Tchau Tchau